Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos conversar? Conversa, fala aí, conversa. Conversa, fala aí, conversa. Vai conversar. É o papai, não é o titio. É o titio! 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 Cadê o teu riso, neném? Cadê? Cadê? Sua! Tá risadinha! Que dá risadinha, neném? Cadê? Ih, né? Há! Por isso que ele tá quer! Pronto! É que eu queria. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e eu também, que eu nunca falei pra filmar. Vou mostrar a cara de cada um... Que tá participando, né? Não sei se tá me filmando aí. Tam me vendo aí? Tá, seu Paulo. Acabei de estar com sauna. Vale? Soltou um pouquinho. Ah, tá bom era o seu papai. Pois tá bom, João. Ele já está em pau, já tem acabado. Vamos pelo biquinho, que é? Tá aqui o biquinho, tá aqui o biquinho.